Música Ela vem aqui pro baile querendo os loucos mal Com o DJ aqui do baile, as piranha passa mal As piranha passa mal, as piranha passa mal Ela se daneta, 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 daneta Ela senta no melota e senta no parafól Ela vem pro complexo pra sentar pros loucos mal Ela senta no melota e senta no parafól Ela vem pro complexo pra sentar pros loucos mal Ela vem pro complexo pra sentar pros loucos mal Nós não quer te sabotar, nós só quer facilitar E na onda da balinha ela fica doida pra sentar E se ela fuma ou vou dar e que ela pele a linha E se ela fuma ou vou dar e que ela pele a linha Toma, toma novinha Toma, toma novinha Toma, toma na onda do quadrado Toma, toma na onda da balinha Toma, toma novinha Toma novinha, toma, toma novinha Toma novinha, toma, toma novinha Toma novinha, toma, toma só na xeriquinha Ela vem aqui pro baile querendo os loucos mal Com o DJ aqui do baile, a espiranha passa mal A espiranha passa mal, a espiranha passa mal Ela senta, neta, 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 neta Ela senta no melota e senta no parafalo Ela veio pro complexo pra sentar pros louco mal Ela senta no melota e senta no parafalo Ela veio pro complexo pra sentar pros louco mal Ela veio pro complexo pra sentar pros louco mal Nós não quer te sabotar, nós só quer facilitar E na onda da balinha ela fica doida pra sentar E se ela fuma, vou dar aí que ela perde a linha Toma, toma novinha Toma, toma novinha Toma, toma na xerequinha Toma, toma novinha Toma na onda do quadrado Toma, toma na onda da balinha Toma, toma novinha Toma, toma novinha Toma, toma novinha Toma, toma só na xereca